Canaltech Especial IFA 2014, fique por dentro de tudo o que rola na feira com a gente. Usuários corporativos não ficaram de lado aqui na IFA. A Lenovo mostrou ao mundo o novo ThinkPad Helix 2, um conversível super leve e esperto. O dispositivo pode ser utilizado como um laptop tradicional ao ser acoplado a esse dock com teclado, como um tablet ou como um monitor independente apoiado sobre o stand traseiro. Essa nova versão tem dimensões menores e está mais leve que a anterior. São 816 gramas e 9,6 milímetros. A bateria também dura mais, cerca de 12 horas, e isso graças ao novo processador Intel Core M. Esse chip, bem econômico, é o primeiro produzido com a nova tecnologia de 14 nanômetros, que é a mais avançada do mundo na atualidade. O curioso aqui é que o ThinkPad Helix 2 não possui sistema de refrigeração e também não esquentou muito enquanto fizemos o teste. Claro que no ambiente controlado do stand não pudemos rodar softwares que exigem tanto do hardware, mas para o uso comum ele se saiu muito bem. Isso é proporcionado exatamente pelo novo chip Core M, que é bastante econômico e não dissipa tanto calor. O display Full HD sensível ao toque de 11,6 polegadas é o mesmo do modelo anterior, mas a empresa espera que as dimensões reduzidas agradem não só ao usuário corporativo, como também ao usuário doméstico. O ThinkPad Helix 2 roda o Windows 8.1 e estará disponível no mercado internacional a partir de outubro por 999 dólares, cerca de 2.300 reais, mas ainda não foi anunciado quando ou se ele chegará ao Brasil. Se gostou, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeo novo pra você. Tchau, 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 tchau.